Quero aqui registrar nesse momento mais um acidente aqui na RO-135, a rodovia que liga a Alta Floresta a Porto Rolino Guaparelli. Mais um acidente envolvido aqui com o nosso amigo lá de Alta Floresta, caindo aqui nesse rio Toicin e o carro dele foi para o fundo da água. Mas Deus é maior. Ele conseguiu sair dentro dessa caminhoneta no fundo da água e pediu socorro para um pescador que estava aqui nesse momento e socorreu ele e ele está internado no hospital. Mas graças a Deus, ele veio a sobreviver e está fora do perigo. Então, meus amigos, só ele que possa dizer para nós qual foi a causa do acidente. É o nosso amigo Amauri, conhecido por Armeiro, aqui de Alta Floresta. Aqui é o rio Toicin, a dois quilômetros da fazendinha Sucuri. Foi esse acidente ontem, a partir das dez e meia da manhã de ontem. Mas graças a Deus, ele está vivo. Bens materiais a gente compra, mas a vida não tem preço. Por isso estamos aí gravando nesse momento um grava-acidente. Está chegando no coelho aqui. Opa! Ali já está o caminhão guincho buscando. Daqui a pouco embarca. Ei! Muitas das vezes a gente só reclama da vida que não está boa. Mas quando a gente passa por esse pesadelo, a gente tem que refletir o dia a dia e todo dia agradecer a Deus por mais um dia. É que nem o nosso amigo Amauri, que conseguiu se salvar, com a graça de Deus, e isso foi um milagre. Porque ele caiu, machucou bastante, cortou a orelha. Coitado, se ele desmaia, não tinha escapado, mas Deus é maior. Olha o nosso mergulhador aí, o Marroquim, esse aí que foi o rapaz que mergulhou. Nós temos coragem, nós é do marco. E aí, como é que foi o trabalho lá? Foi muito difícil? Mas só que eu vou falar para você, na primeira vez que eu fui, eu saí bem riva do pneu, do eixo do pneu dianteiro. Aí depois, na segunda vez, eu já saí bem riva do pneu. Você mergulhou quantas vezes para conseguir amarrar ela? Três vezes. Três vezes você teve que mergulhar para amarrar. Qual que é a profundidade que ela estava? Rapaz, aqui nesse lugarzinho que ela estava aqui, eu baseio mais ou menos uns 5 a 6 metros. Chegou... 5 a 6 metros? É. Chegou a doer. Aí eu peguei e falei, eu não vou mais porque senão ia acabar machucando. É. Então também, de qualquer forma, a gente agradece aí o nosso amigo conhecido Marroquim aqui. É. Ele é morador daqui mesmo. E teve a coragem de participar desse acidente colaborando, né? Ele mergulhou e marrou lá no fundo da água e veio aí o sucesso. Meu amigo, obrigadão você aí, hein? Valeu. Precisou para te chamar. E aqui vou encerrando essa reportagem, triste, mas de tudo que vem acontecer, aconteceu melhor. O nosso amigo se salvou e está fora do perigo. E está mais sucuri por repórter por um dia. E ali está os curiosos. Olha lá. Sempre tem aqueles curiosos que vem aí a participar e dar palpite, contar um pouco da pescada. O nosso amigo compadre Capricho e o nosso amigo Gil e mais algumas pessoas. Valeu? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.